E chegou a nossa quarta-feira, chegou ele hoje em 1 hora! Eu sou a Tata Aline, já querida, para mais um episódio do nosso December 2. Mas nós vamos acessar a gameplay de hoje, já deixam grandes likes aqui nesse vídeo, compartilhem com os meninos, começam a assistir games do geral. E também já se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, e ative o sininho para receber todas as notificações. Aqui nesse episódio, mulher, é quarta-feira, é só domingo que eu tenho TV, você também! E vamos embora! Vamos entrando aqui no nosso episódio, gente. Oitinho, o amor estava no ar. Ele foi para o primeiro date dele, com o dodozinho, hein? Barbarizou, colocamos uma outra aspiração nele, né? Que é a aspiração, o negócio do conhecimento. Porque não quis botar o negócio da bacharia, não, é... Deixa ele, ele é um homem de um rapaz só, é... E ele está se descobrindo, né, gente? Oitinho está se descobrindo aí. Ele não sabe ainda se ele é bi, se ele é pão, se ele é gay. Porque ele tinha a namoradinha dele lá, né? Na cidade, vizinha dele, antes de ir para a faculdade. E agora ele se apaixonou pelo dodo. Mas também isso é uma mera questão de, né... O que importa é ele ser feliz. Se ele se sentiu atraído, ele quer namorar, vai de namorar. Acabou! Se não está fazendo mal a ele nem ninguém, estamos embora. Vai, Lizeiro! Sim, mulher, o que é esse coisa aí, né? Aqui é que está me ligando, alguém respondeu. Está me ligando, Lizeiro. Quem é? Alô! Oi, Lizeiro. Quem é, Dodô? É Dodô, olha aí, ó, falando nele. Ô, mulher, ele está muito apaixonado pelos bichinhos, né, ó? E ele toda com a roupinha dele nova, né? Ó, as calçazinhas dele. Tem um pingolinho de cubo e cinco de pão. Eita! Nosso último encontro foi incrível. Vamos repetir, que tal? E até o Lodicito nasce dela. Ai, vamos sim, vamos sim. Olha, mulher. Nossa, ele está muito apaixonado pela gente. Passado. Olha, olha, ele que chamou. Olha que tudo, né? Como a gente já saiu. Aí ele fala assim, nosso último encontro foi tudo. Vamos repetir, né? Não é uma ligação avulsa, só chamando pra sair. Faz sentido com o que aconteceu antes. Eita, sua rodada, seu biscoado. É, tem que esperar o táxi, né? Isso, esperar o táxi. Ele quer fazer o quê mesmo? Ele quer fazer pesquisa com alguém. Ah, marcar o encontro consigo. Ele já tem que ir pro encontro, né? Primeiro bom, eu vou marcar o primeiro bom. Olha aí, ó, centro da cidade. Hobbies, estúdio de dança, centro da cidade. Ah, ele quer ir pro centro da cidade, é fora do campus. Eita, filha. Vida louca, ele, né? É o Dudu, o hub. É o melhor louca para dançar e jantar no norte da cidade. Vem nos visitar onde você... Ó, o Jardim do Socei, labirinto. Museu Cantinação, refúgio. Vem para o refúgio, põe uma cadeira e relaxa. Quisão você não encontra mais uma coisa à noite, né? Parque das... Escuto o Parque Simpático. Parque Simpático. Viu, se eu gostasse. Ah, é pista de boliche. Vamos de boliche. Tinha um bom lixo, né? A mulher separada, você nem sabia. Vou fazer junto o negócio aqui. É, deve ser da... É caindo na noite, é a... Como é o nome da expansão? É caindo na noite? Não, cai na noite, é do 3. Não, desde o Dorival. Espera aí, eu tô indo. Calma, a Maria, vai dar essas escadas. Não, mas esse aqui não foi o Dodô, não, viu? Foi o Alain que mudou mensagem. Ele já tá pronto, inclusive, ó. Todo com a calçazinha dele, nova. Branca, que se encostar no canto assim, parece que ele fez cocô. Calça branca, uma desgraça. Viu, filhado, a Maria, na época lá do Odô, que a gente tinha que usar tudo de branco, visto que eu ficava passando mal. Porque você encostava no canto, já sujava. Aí sentava no canto assim, parece que ele tava por a bosta, que cagou. Triste, triste, vamos embora. Eita, escarce! Vai! Chegamos! Eu e o Dodôzinho, ó, juntinhas. Cadê ele? Olha, ele quer fazer o quê? Dançar Luís Manson. Vê se é uma competição de quê? Ah, é encontro mesmo, ó. Tô no encontro mesmo. Então vai, entreter, Dorivales. E, falei, entreter. Piada. E, nos episódios, teve um momento que meio que eles deram um quês. Mas eu não tenho certeza se foi um quês. Porque a gente só viu... Não sei se foi no rostos. Eu não lembro. Olha, o BC. Peraí, ele quer fazer o quê mais? Eu acho que já deu o primeiro beijo, gente. Já teve o primeiro quês. Brincar com o Dorival, conversar. Eu tô sentindo como se fosse comigo, gente. Fui bem que o chave encerra essa bola. Tava sentindo como se fosse comigo. Eu encontrando um boy. Que foi tão difícil pro Dodô. Foi difícil, não, na verdade. Mas eu tô sentindo a vibe. Dançar linda. Ele quer fazer o quê aqui? Ai. Jantar fora com o Dorival. Aqui tem jantar, hein? Ei, meu filho, vamos pegar. Aqui tem jantar, eu acho. Sentar no balcão. Ah, se quiser sentar no balcão. E aqui? Começa a passar o de brincar. Ah, vamos pedir uma mesa. Vai. Ah, eu vou querer jogar boliche. Se não quer desenhar de FPS. Né, meus amores? Pelo amor de Deus. Nem ligeiro. Vai, ó. Eita, aquela ali é aquela mulher que traz uns boys pra você. Lembra? Ah, esse nome é? Ah, o Bici não gostou? O Dodô. Não, Dodô. Bici, cá vem, viu, ligeiro? Pronto, vou pedir uma mesa, pedir uma mesa, ligeiro. Ah, olha eles dançando. Ah, minha cor de serra, opa. Olha, minha adolescente. Tudo perturbar do juízo. Meu Deus. Eu amei. É o som de quê? É o som das estrelas. O Dodô é muito belíssimo, né? Olha, mulher. Oh. Vai, jantar, jantar. Vai, ligeiro. Eu quero ainda, eu quero ainda jogar boliche, Liz. Bara, do Dodô. E onde é que vai ser a mesa que a gente vai sentar que não tem mesa? Isso, a música é direito autoral. Eita, ligeiro. Tem que tirar, porque senão vai com Deus. Oh. E vocês, olha, se quer... Peraí, desistiu nada de sentar. Pronto, tá aí, ó. Cumprimentar. Olha como é, ligeiro. É no banheiro, a mesa? O que é isso, gente? Ai, tá aqui a mesinha. Eu não tinha visto. Ai, tá a mesinha aqui. Obrigada, viu, moça? Pois sim. Olha, é porque ele foi ao banheiro, o Dodô, né? Tá aí, ó. Você é para jantar. Olha, mulher, o bichinho, né? Olha, eu encontrei um deles. Tomando uma aguinha. Brinde, vamos brindar. A gente pede para vocês, já, moça. Pedir para todos. Vamos pedir um... Filé mignon, que eles são finíssimos. Olha, mulher. Filé mignon, beijar, beijar. Beijo soprado, bem soprado. Eles estão muito apaixonados. Olha, mulher. Acariciar mães. Ih, já cegou com o felizeiro. Vale, né? Olha, mulher. Filé mignon. Isso já estava pronto. Vê se filé mignon. Está zelado. Está duro. Meu Deus, esse povo parece o Dodô. Brandão tem... Não. Quê? Gente, esse é o Dodô? Meu Deus. Como assim? Calma aí, ó. Dorival Feltrin. Gente, eu estou só... E o Bofa ainda viu sentar aqui, é? Gente, eu estou só... Não, não é igual, mas é quase a mesma coisa. Vale, mulher. O que já é isso? Agora eu fico assustado. A cor do olho é diferenciada aqui. Isso está dando negativo, gente. O que aconteceu? Válido é negativo. Beijo só pra... Deixa de coisa. Ele quer fazer o quê? Conversar, conversar. Mais. Conversar, ligeiro. Conversar, papear. Vamos pagar as contas, né? Pagar as contas, ligeiro. Como é que paga a conta, hein? É contigo, como é, moça? Ah, será que já pagou? É só levantar e ir embora? Eu não lembro. Ah, pagar a conta. Fugir sem pagar a conta. Olha, menina. Não, mas a gente não vai embora, não. A gente vai jogar esse, moque. Vamos jogar um boliche, Liz. Menina rugambaça. Olha a mulher rugambaça, do 2. Conhecidíssima como Noite de Paris. Olha a mulher. Ela com a cara de cão, né, menina? Nossa, olha a cara de cão dela. Menina. O tempo está acabando. O que é? Cumprimentar. Que negócio de cumprimentar. Eu quero jogar boliche, ligeiro. Vamos jogar mal, mas foi excelente. Não foi o encontro do sonho, mas foi excelente, né? Vamos jogar um bolichezinho com nós, ligeiro. Jogar. Tá bom de papear, vai. Vai. Ai, chama o Dodô. Chama o Dodô. Ele vai jogar com a gente? Ai, ele vai sim, ele vai sim, ó. Noite de boliche. Olha a dancinha dele. A gente se divertiu, a gente se divertiu com ele, né? Ó o bichinho ali, o Dodô. 10 segundos, 10 segundos. E é escuro, né? Nesse lugar não dá pra clarear, não, menina. Olha, o Dodô junto, ó. Acertou? Olha, mulher, acabou. Foi uma maneira agradável, passaram o tempo. É ótimo estar com você. Não foi a melhor, né? Beijar de leve. Gente, eles já estão de beijão, eu não estava nem sabendo. Olha, mulher, o first kiss deles. Então, eles já tinham dado o first kiss. E eu não sabia. Olha, mulher. Beijoca. Então, já que estamos assim, vamos te beijar super. É o primeiro beijinho deles. Olha, o primeiro que a gente vê, né? Eles já tinham beijado antes. Meu Deus, eles estão muito apaixonados. Lili, eu para a universidade. Não, filha, Lili é ex. Acabou, para Lili. Beijar forte. Ai, desculpa. Olha, perninha. Olha, aqui está o quê? Amizade especial. Mais do que uma amizade, meus amores. Aqui. Eita, na Gritarima do Mundo, esse povo. Aqui é mais do que uma amizade, do que é romance. Aqui, olha, mulher. Ih, o Dodô, né, mulher? Agora, até o Dodô com as as belas, ele está achando feio. Estou sentindo que com o passar do tempo, o Silvio vai ficar mais feio aí, gente. Porque ele me achava o oitinho bonito, mas hoje o oitinho... Meu Deus do céu. O oitinho... Olha, mulher. Hoje o oitinho é pavoroso de feio. Eu não sei onde foi que aconteceu que ele se perdeu. Porque ele está... Ele é horroroso. Acariciar. Acariciar. Sugestão. O que é essa sugestão? Basulares, basulares. Deixa eles. É o momento em cima deles. É o momento em cima deles. Ih! Como é? Cadê o negócio? O que é aquilo ali? Liga. Bora ver o que é aquilo ali. Eu nem vi. Fiquei tão focada aqui na paquera que nem vi o que tinha ao redor. É isso. Quando você está apaixonado, você... Entendeu? O mundo para. Você só tem olhos para a pessoa. E aí, depois, quando passa a cortina de fumaça da paixão, você vê que estava enganado. Ah, dançar. Isso, manso. Vamos dançar todo mundo junto. Dá para dançar todo mundo junto. Ih! Vamos, esmanso. Que nem sei na faculdade. Cadê o dondo? Ai, dondo, está ali dançando. Veja, gente. Vamos deixar sozinho. Não aceitei. Fogão. Vagão. Vagão. Mulher, o dondo não vai dançar comigo. Mulher, o dondo... Ele é travão. Ai, que susto. Dodô, não vai dançar comigo, Dodô! Olha, Dodô, tô dançando com essa moçã aqui, ó, Florencia De La Rosa. O que é aquela moçã? Acho que tava dançando a Barclay. Isso, quem é esse, hein? O que é esse, hein, ô, Dodô? Quem é esse? Tá de conversinha, hein? É a Elisabeth Sanda, que eu tô vendo por essa roupa. Isso, meu supermado. Ai, gente, é uma bruxa. Eu nunca fui bruxa, né? Nunca fui bruxa no DCM2. Tô só de olho, viu, Dodô? Tô simbaca, viu? Como é o nome dele? Pau do Orivante. Pão do Orivante tal. O tal do pau. Você, mano, que fica, filha? É a bruxa de acabar aparejando. Beijoca, beijooca. Vamos embora, vamos que chegou a bruxa. E ela tá barbarezando aqui, ó. Vai! Levar para passear, dá carinho. Isso, menino. Vamos pra cá, pagar a conta e ir embora. Ó, eu tenho que pagar a conta, viu? Eu já tinha esquecido de pagar a conta, viu? Da bem, dá pra pagar lá fora, vai. Com licença, olha o irmão gêmeo do Dodô. Menina, esse menino é idense com o Dodô. É tipo o irmão. O irmão que ele não sabia que tinha. Vai, mulher, tem duas portas pra quê? Ei, menina, ligeiro. Ah, tá. Olha, o pessoal abriu uma porta, né? Vai, vai, vai. Dodô gostou, mulher, do boliche, né, Dodô? Bicinho, Dodôzinho. Vai, vamos pra casa, vamos pra casa, que a gente tem que estudar. Começou o semestre, filho, a gente tem que estudar pra estar aí. Foi ligeiro. Eu sei que eu não conoco 10, mas ouvi o P3 plays. Olha lá, ó. Olha o bicho feio, 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 né, mulher? Eu juro que não sei qual foi esse momento que aconteceu isso. Eu juro que eu não sei. Feio, 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 bichinho, né, mulher? Nossa, ela é tão bonitinha, né? Isso, meu chuveiro medão, hein, vai? Tchau, Dodô! Foi tudo, gente, nossa saídinha, né? A gente tá com 1.663. Vamos comprar mais alguma coisa pra ele, pra botar no quarto dele? Tá com 1.663 e pouco. Ó, dá pra barbarizar, botar um negócio no quarto dele. Vai, ligeiro. Água, hidrates, hidrates. Chegamos, chegamos. Completamente apaixonado, com olhos apenas para ele. Isso, é que eu bebi água, alguém que, ó... Para ele, dá suporte, Dodô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô-dô. Tá bem, tá suado, você molhou todinho, né, menina? É. Ah, a gente tem 1.663 e pouco. Depois, no próximo episódio, vamos ver de decorar mais nosso quartinho, né? Aí, assim, tem que regar, meu filho, pra conseguir o dinheiro também. Não é botar mais alguma coisa no nosso quartinho? Dá pra mudar o papel de parede, hein? Deixa eu ver se dá pra mudar o papel de parede, agora eu não lembro. Ah, minha filha, dá assim, se moque, viu? Então, eu vou pedir o pai de mais barbarizantes, eu, hein? Pera aí, ainda. É, eu queria que seja mais... Nasce muito sem gracinha, né? E esse aqui, assim, ó... Uma galinha. Uma galinha, né? Como assim, ligeiro? Ah, se eu botar essa parede aqui, ó... Essa aqui, eu pinto ela de uma outra cor, né? O que é isso que é esses bambus? Os pedaços de pau. Pera aí, ainda, ó. Sabe a música que eu tô na cabeça? I'm into you, I'm into you. I'm into you. I'm into you. Aquela música, assim, sabe, ó? Olha, isso dá certo que fica com o mesmo rodapézinho marrom, ó, dali. Eita, tu já sou fazer assim, ó. Pronto, essa parte eu boto azul e a outra eu deixo de outro jeito. Ai, amei. Ih, ficou tudo assim. Ah, gostei. Assim, gostei, assim, gostei, ligeiro. Cadê o dodôzinho? Vai lá, ô, o dodôzinho, ó. É, oitinho e vai lá, ligeiro. Faça o sissi, toma o seu bairro. E esse é o mais depenso de esse episódio, gente. Ele está entregue. Ele está entregue, está apaixonado. Rezemos e oramos pra que ele não tenha um tombo. Assim como eu tô na minha vida com os boys. Esse aqui, pessoal. Não esquece de deixar o seu grande likezão. E, próxima semana tem mais. Beijão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.